E aí rapaziada, beleza? Olha o que eu trouxe pra vocês galera Uma legítima tailandesa Tô gravando até aqui fora pra deixar Bem Bem, mostrar bem a cor dela Porque as vezes a gente filma num ambiente Um pouco mais escuro, parece que o amarelo Ela chega a ser laranjado, entendeu? Olha os detalhes Do bordado galera Olha Que isso papai Tudo preenchido Você não vê falha nenhuma Vocês tão conseguindo ver a marquinha da onça Olha a manga Tá vendo? Pessoal, aqui na parte de dentro Olha como é o botãozinho Centralizado Lembrando que aqui é emborrachado Não é um pedaço de pano costurado Que eu já vi muita gente vendendo tailandesa Que aqui é um Colocaram um pedaço de pano Tem uns que tá até solto Você até bate o dedo assim Ele fica rodando aqui assim A nossa é emborrachado Emborrachado Tanto que o garra brasileira também é Emborrachado Não chega bem perto Acho que dá pra perceber Que vem tudo emborrachado Tá vendo? Aqui ó Brasil também Tá bom? Ó A parte de dentro Toda a marcação Um pedaçozinho Ó Tá Detalhe da gola Ó As etiquetas Vem todas No padrão original Galera Tá merecendo um like aí? Não Tô trazendo conteúdo direto Pra vocês Pô Ó as marcação Manchinha da onça, ó Dá pra vocês verem bem, né? Ó Até meio alto relevo, ó Top, véi Bordado, sem nada Aqui na parte de baixo, ó Etiqueta Tem etiqueta aqui na parte de dentro também, ó As etiquetas, né? O que vocês acharam dela? Na parte de trás, galera, não tem nada, né? Que eu pedi ela Versão Torcedor, né? Então ela não tem nada, ó Mas eu vou mostrar pra vocês mesmo assim, ó Dá pra vocês verem a marquinha da onça, ó Vou botar ela aqui Que é o que mais interessa aqui na frente, ó Chique, né, véi? Ó E ela vem nessa 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 embalagem da Nike aqui, ó Tem presença Vem com os papéis de seda também dentro, ó Dá uma focada boa pra vocês aí Pra vocês tirarem a dúvida Ó As marquinhas agora dá pra ver bem, ó Tá vendo? Fih Desculpa Tô aqui Tô aqui do lado de fora Por causa da claridade Tá passando esse barulho de moto Essas coisas aí Mas, ó Presta bem atenção Quando vocês vão comprar, tá, galera? Aqui é tudo emborrachado, tá, ó Emborrachado Emborrachado Dá pra vocês verem bem, ó Tá? Não vai comprar umas que tão silk aí, não Tipo impressão, tá lá, ó Tá vendo? Que é emborrachado Ó Tá? E tem umas que tem uns Os caras colocam uns pano aqui, tá? Que bate até o dedo e fica rodando Essa bandeirinha aqui, assim, ó Emborrachadinho Ó Ó Ó o padrão do bordado, ó Entendeu? Top, né, velho? Desculpa os cachorros vizinhos aí, mas Cara, eu não vou medir esforço Pra fazer conteúdo pra vocês, não, tá? O intuito do vídeo é Mostrar a camisa, né? Não liga por causa dos cachorros, não Não, velho Top, né, galera? Então, vamos fazer assim Se gostou, deixa o likezão Monstro aí Compartilha, velho Eu vou trazer Ó Tá chegando azul Tailandesa também Assim que chegar azul Tailandesa Eu vou filmar pra vocês Beleza, galera? Deixa eu chamar um pouquinho Pra vocês aí, ó Fechou? Deixa o likezão Monstro aí É nóis Eu mereço, hein? Eu mereço, hein? Likezão Monstro aí É nóis